E a gente começa falando sobre o uso do cinto de segurança. Em Arasatuba, enquanto aumenta o número de motoristas usando o equipamento, diminui a quantidade de passageiros fazendo o mesmo. Dá uma olhada na reportagem. Os números mostram que o motorista de Arasatuba está mais consciente. A quantidade de multas para condutores dirigindo sem cinto de segurança dentro da cidade teve queda de 15% em 2017 em relação ao ano anterior, caindo de 14 mil para pouco menos de 12 mil autuações. O senhor sem cinto de segurança não tem medo, não? Puta, rapaz, eu saí agora dali e acabei esquecendo. Fim do céu, fui até bom. Apesar do número de multas de motoristas dirigindo sem o cinto de segurança ter diminuído em Arasatuba, o perigo está ao lado. O número de infrações cometidas por passageiros que esquecem de colocar o cinto de segurança aumentou 45% entre 2016 e 2017. Segurança para todo mundo, né? Para o acidente, caso de um acidente, você não voar, não achar o rosto. Eu estou vendo ali atrás que a criança está sem cinto. Me cobra quando eu não uso, às vezes esqueço de puxar, ele cobra eu. Seu parceiro aí está sem cinto? Ah, o parceiro, põe cinto, por favor. Se não põe o cinto, não anda comigo, não. Tem que pôr o cinto. Em 2016, cerca de mil passageiros foram flagrados sem cinto. No ano seguinte, essa quantia aumentou para mais de 1.500. Eles tentam ludibriar o agente de trânsito, a polícia militar. É o tal negócio, não tem ninguém olhando, ninguém vai ver, mas pode ter certeza, nós estamos fiscalizando, vamos continuar fiscalizando, porque só assim vamos reduzir ainda mais o índice de morte no trânsito. A penalidade para quem é flagrado dirigindo sem o cinto é grave, com valor de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. E se a infração for cometida por outra pessoa que estiver no carro, a multa vai para o motorista e o valor é multiplicado pelo número de passageiros sem cinto. De acordo com o DETRAN, 8 em cada 10 pessoas que não usavam o cinto de segurança morreram em acidentes com pelo menos um dos veículos a menos de 20 km por hora. Por isso, não importa a distância do percurso, o uso do cinto de segurança sempre vai reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em acidentes. Já teve casos em Aracatuba de tombamento lateral ou até capotamento, onde a pessoa estava usando o cinto de segurança e saiu com ferimentos leves ou até sem ferimentos. É, é muito bom que o número de multas esteja diminuindo, mas os motoristas precisam estar sempre atentos, respeitando as leis de trânsito. E a gente vai dar uma olhada agora no telão para conhecer esses números, dessas infrações que a gente até comentou aí na reportagem. Olha só, em 2016, aqui em Aracatuba, foram 51.585 multas de trânsito. Em 2017, ano passado, 48.498, ou seja, quase 6% de queda. Bom, né? E as infrações mais cometidas aqui na cidade, em segundo lugar, aparece aqui condutor e passageiro sem usar o cinto de segurança, que é o que a gente estava falando também na reportagem. E estacionarem, desacordo com a sinalização, estacionamento rotativo, é a campeã aí de infração aqui na cidade.